Seja bem-vindo a mais um episódio da Consultoria Gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 19h27, onde o meu objetivo é realmente receber as perguntas de todo mundo que me acompanha e eu conseguir te ajudar a cada vez mais tu conseguir começar a migrar os seus investimentos para a Bolsa de Valores, aumentar o teu potencial de rentabilidade no longo prazo, investindo com segurança e com tranquilidade. Se porventura, tá assistindo a gravação agora da Consultoria, se porventura tu quiser participar, participa na próxima quarta-feira, sempre isso acontece, tá? Meu Instagram é arroba marinovinicius, quarta-feira 19h27. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Como saber se eu tô preparada para investir na Bolsa, para investir em renda variável? Esse é um negócio que é complicado, né? A gente sempre quer se sentir pronto, se sentir preparado para fazer algo. A gente sempre quer romper, abafar o máximo possível o medo que a gente sente de fazer algo novo. Só que uma parte do medo que tu sente, porque se tu não te sente preparado, é porque tu tem receio, porque tu tem medo, não tem nada de errado com isso. Eu tive por muito tempo medo de ir no escuro, por exemplo. E eu, por exemplo, eu sou um cara que não, eu não tenho muito um gosto por altura, então eu tenho certo medo de altura. Mas, depois que eu fiz rapel, eu perdi um pouco do meu medo de altura. Depois que, depois era 73 metros uma cachoeira, se eu não me engano, que eu fui fazer o rapel, e eu perdi um pouco desse medo de altura, porque eu fui lá e experienciei algo. Só que não adiantava eu simplesmente ir lá e fazer o rapel de qualquer jeito. Não adiantava eu ir lá e, poxa, querer segurar numa corda e descer uma cachoeira de 73 metros. Para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco, mas para mim era bastante, já que eu nunca tinha descido uma altura tão grande assim. O fato é que eu precisei passar por uma instrução antes de descer no rapel. Me explicaram lá, o instrutor me explicou, que eu podia usar dois dedos e eu conseguiria segurar a corda. Sabe como é que eu desci a primeira vez? Eu me agarrava, eu fiquei com uma dor gigantesca no braço quando eu fiz o rapel. Na segunda vez, foi bem mais simples, foi bem mais tranquilo, porque eu já tinha segurança, porque eu já tinha ido para a ação uma vez. Só que tem etapas nesse processo, né? O primeiro processo que eu precisei passar foi o quê? Instrução. Alguém precisou me instruir, alguém precisou me mostrar o caminho a seguir, alguém precisou me mostrar o que fazer. Depois que eu sabia o que fazer, tinha um método para eu descer no rapel, eu ainda estava com um pouco de medo, eu ainda estava com um pouco de receio, mas eu tive que descer, porque eu queria fazer aquilo, eu queria os benefícios daquilo, que para mim era o quê? Era desopilar, eu adoro natureza, estava eu e minha esposa, a gente desceu junto no rapel, inclusive, e é algo que eu queria fazer, uma adrenalina, algo diferente. Se tu quer investir, se tu está querendo investir na bolsa, sair só do investimento em renda fixa, tu quer melhorar a tua rentabilidade. Tu quer investir com segurança igualmente, sim, mas tu quer melhorar a tua rentabilidade, porque tu sabe que tu está ficando para trás, e que cada vez, quanto mais o tempo passa, menor é o teu rendimento, tu, quiçá, esse rendimento está negativo, investindo nos investimentos mais conservadores. Então, numa primeira etapa, num primeiro estágio, tu tem que focar no teu conhecimento, levar a sério, mas não é só saber. Eu poderia pesquisar na internet várias coisas, macetes para eu descer no rapel. Como eu faço para descer no rapel? Aí uma pessoa vai falar uma coisa, a outra vai falar outra. Não, eu preciso aprender com alguém que tem experiência nesse negócio, que já passou pelo que eu quero passar, e alguém que me diga assim, faz isso, depois isso, depois aquilo, depois aquilo. E aí eu confio, lógico, se eu vejo que isso dá resultado, se isso faz sentido, se isso é seguro, se eu realmente posso fazer, eu ainda vou ficar com um pouco de medo, eu ainda vou ficar com um pouco de receio, mas eu vou lá e vou descer. Para investir é exatamente a mesma coisa. 100% preparada, tu nunca vai te sentir para investir na Bolsa, para investir em renda variável. Agora, esse medo, esse receio, essa dúvida assim, poxa, será mesmo que eu estou pronto? Será que eu estou certo em fazer isso? Tem como tu atenuar isso muito. Como que tu atenua? Lendo sobre investimentos? Estudando uma ação especificamente? Estudando um outro investimento? Sabendo aqui e ali? Todo dia consumindo alguma coisa? Não, isso te ajuda, isso te tira da estaca zero. Rapel, poxa, eu queria saber o que eu precisava levar para fazer a trilha, para chegar até o rapel. Então, fui pesquisar. Várias coisas me ajudaram nessa minha pesquisa. Agora, não resolvia o meu problema. O que resolveu o meu problema? Alguém que estava junto comigo, me apoiando naquilo. Alguém que me mostrou, primeiro tu faz assim, com a mão tu faz assim, faz assado. Se acontecer isso, eu lembro de uma coisa, ele falou, o instrutor lá. Se, por exemplo, tu soltar muito a corda e tu descer muito, o que eu vou fazer? Lá embaixo tem uma corda de segurança, eu vou puxar, tu fica tranquilo. Então, quando tu vai investir, tu tem que saber se as ações, por exemplo, digamos que tu vai investir em ações. Se as ações caírem, o que é que tu vai fazer? Se as ações subirem, o que é que tu vai fazer? O que tu tem que ver quando elas subirem para decidir o que fazer? Se tu fica com investimento, se tu compra mais, se tu vende? Tem que saber, tem que ter um caminho. Acho que essa é a melhor palavra. Tem que ter uma trilha. Tem que saber o que fazer. Poxa, se surgir, independente do que acontecer no meio do caminho, tu tem que saber o que fazer. Se tu não sabe, tu vai ser surpreendida. Se tu não sabe, tu vai ser surpreendido. E se tu for surpreendido, o que acontece? Tu não vai tomar a melhor decisão. Por quê? Muito provavelmente, se tu for surpreendido, é que tu não estava preparado. Tu não estava preparado. Se tu não estava preparada, provavelmente tu vai agir com a emoção, com base emocional e não racional. E aí tu vai agir com medo. Se tem uma queda, tu vai querer sair vendendo. Aí tu comprou num preço ou vendeu num preço mais baixo? Se está subindo muito, tu vai querer comprar mais. Só que agora está bem mais caro. Talvez faria sentido vender um investimento que tu já está tendo uma valorização. Talvez. Depende do caminho, do método que tu seguiu. Então, como que tu faz para saber se está preparada para investir na Bolsa? Primeiro, tem que focar na tua instrução, no teu conhecimento. Mas só conhecimento não adianta. Tem que ser um conhecimento estruturado, organizado, em método, em passo a passo, em caminho. Então, tu tem que ter elencado, antes de começar a investir na Bolsa, antes de começar a investir em renda variável, um método de investimento. Não é simplesmente pegar e investir um pouquinho em ações, um pouquinho em fundo imobiliário, um pouquinho... Ah, me disseram que é bom em ações americanas. Vou também pegar as ações americanas porque são grandes empresas. Não é esse oba-oba. Tem que ter um método claro de investimento. Tendo um método, tu simplesmente vai planejar teus investimentos com base no método, vai seguir esse passo a passo. Se tu for sem método, é a mesma coisa que tu fazer uma viagem sem GPS. Uma viagem para onde tu não sabe qual é o destino. Por que tu não sabe qual é o destino? Porque investimento na Bolsa, basicamente, tu não sabe o que vai acontecer amanhã. Tu não sabe se o preço de uma ação vai subir ou vai cair. Não sabe o que vai acontecer. Então, tu não conhece o caminho. Renda variável é assim, Bolsa de Valores é assim. Se tu quer chegar em um determinado lugar, que tu sabe onde é, que aí para ti talvez seja a tua independência financeira, talvez seja um patrimônio que tu te sinta confortável em, por exemplo, largar o teu emprego e trabalhar com aquilo que tu ama, foi o que aconteceu na minha vida, por exemplo. Ou pode ser que tu queira dar uma vida mais confortável para a tua família. Tu tem uma quantidade, um valor lá que tu quer acumular. Só que o caminho daqui até lá, tu não sabe. Se tu não tiver um GPS para te guiar, provavelmente tu ter perca no meio do caminho. Provavelmente tu vai ter problemas no meio do caminho. Por isso que tu precisa ter um caminho. Um caminho é o quê? Um método. Um método comprovado que faz sentido, que entrega rentabilidade no longo prazo. Se tu continuar me acompanhando, tu vai perceber que eu falo sobre o método investidor sempre em alta, que é o método que eu desenvolvi de tanto errar, de tanto perder dinheiro, de tanto navegar nesse mundo e nessa estrada sem um método claro. Eu fui juntando vários erros, todos os meus erros, o que foi sobrando de cada método que com o tempo eu experimentei, porque eu percebi, chegou uma hora da minha vida que eu percebi que eu não ia sair do lugar se eu só seguisse estudando investimentos, lendo notícias, tentando me informar para saber qual ia ser aquele investimento que ia se valorizar do dia para a noite. Eu precisei seguir um método. E aí eu fui seguindo vários por eliminação, eu só juntei aquilo que fazia sentido, o que sobrava de cada método e estruturei o método investidor sempre em alta. Que é esse método que eu ensino, que com ele tu consegue investir na Bolsa e lucrar independente se as ações estão em alta ou estão em queda. Por quê? Porque a Bolsa de Valores é muito mais do que só o investimento em ações. Decora essa frase, isso é muito importante para ti que quer começar a investir na Bolsa. A Bolsa de Valores é muito mais do que somente o investimento em ações. A maioria das pessoas olha para a Bolsa de Valores e ações como sinônimos, como se fosse a mesma coisa, mas não é, é muito diferente. A Bolsa de Valores, ela é um ambiente, é um local. Imagina que é uma praça, é uma praça onde os investidores se encontram. Aí alguns investidores têm alguns investimentos, outros investidores querem comprar esses investimentos e eles negociam. É como se fosse uma praça onde tem gente comprando e vendendo pão, vendendo bolachas, vendendo, imagina uma feira, está vendendo verduras, legumes. É isso, qual é a diferença? A Bolsa é um local onde se vendem investimentos, que se chamam de ativos. Ativos, certo? E aí as ações são somente um tipo de bolacha. Não tem lá a bolacha amanteigada, a bolacha, não vou saber o nome das bolachas, bolacha sovada, bolacha amanteigada, bolacha broa de milho. Tem várias opções. As ações são, é uma opção. Tem várias outras opções. E combinando essas opções, certamente tu consegue ter um resultado muito melhor do que se provar somente uma bolacha. Porque tem horas que as ações sobem, tem horas que as ações caem. E se tu ficar focando só nas ações, tu vai passar por momentos de queda que algumas vezes já duraram mais de nove anos de queda. Nove anos demorou para as ações voltarem para o mesmo patamar, né? Ficaram em queda por todo esse tempo e depois voltaram a subir. Se tu focasse só em ações, durante todo esse tempo, esses nove anos, tu estaria perdendo dinheiro. Por isso que tu precisa diversificar estrategicamente esses investimentos. Mas, em resumo, como saber se tu está pronta para investir na bolsa? Precisa de métodos. Depois que tiver um método, tu ainda vai ter um medinho, vai ter um frio na espinha, como eu costumo dizer. Tu vai ter um friozinho na barriga e tu vai ter que te expor devagar, respeitando o teu tempo, a tua individualidade, o teu nível de risco, o teu nível de quanto eu quero assumir de risco, é algo novo para mim. E aí tu vai indo devagarinho e com a prática, com o tempo, isso vai se tornando mais natural. No início tu vai querer acompanhar muitas notícias, vai querer saber o que está acontecendo, por que subiu, por que caiu todo dia. Depois tu vai desapegar, porque tu vai ver que no curto prazo é muito especulativo. Não tem como saber por que é que as coisas acontecem. Mas quando tu foca no longo prazo, além de tu ter uma rentabilidade muito maior, até porque tu paga menos taxa, menos imposto, tu consegue descansar, ter mais ganho, menos preocupação, e aí tu começa a encontrar a estrada de ouro. Eu passei por vários métodos diferentes de especulação, de querer adivinhar o futuro, até que eu cheguei nesse método. Mas tu precisa de um método, e depois desse método tu precisa colocar o pé na água. Fazer o teu primeiro investimento, sabendo o que tu está fazendo, e aí com o tempo, esse medo, esse receio, ele vai passando naturalmente, desde que tu veja sentido no método que tu está seguindo. Segunda pergunta de hoje, vamos lá. Qual a forma certa de fazer um investimento? Qual a forma certa de fazer um investimento? Como que eu seleciono um investimento? Como que eu escolho um investimento? Como que a maioria das pessoas faz? Primeiramente, como que a gente faz? Como que eu fazia lá atrás? Sabe o que eu fazia? Eu olhava o seguinte, eu via um manchete, vi uma notícia, vi uma informação, alguém comentava comigo, poxa Vinícius, tu viu aquele título público lá que rendeu não sei quanto por cento nos últimos três, seis meses? Poxa, tu viu aquela ação que se valorizou pra caramba? Tu viu o dólar que subiu um monte? Tu viu aquele fundo de ações que valorizou não sei quanto por cento em quanto tempo? E aí, qual é a tendência natural que a gente tem? A nossa tendência natural é, como que eu escolho o investimento? Eu vou ver o que está rendendo, porque eu quero participar dessa festa também. Eu vou ver o que está se valorizando mais, rendendo mais agora nos últimos tempos, e eu quero entrar nessa onda. Poxa, está subindo, eu quero entrar na onda e quero continuar subindo. Essa é a nossa tendência natural. Ninguém quer investir naquilo que está caindo. Ninguém quer investir onde faz sentido. A gente quer investir no que a gente consegue ver com os nossos próprios olhos que está subindo. Só que, se o investimento está em alta já há algum tempo, significa que o preço dele hoje está maior do que o preço dele há algum tempo atrás. Alguns meses, se sabe, alguns anos, porque ele já vem subindo desde lá. Muito provavelmente, ele tende mais a cair do que a subir, depois ele tem uma grande alta. Só que, como a gente está vendo aquilo subir, a gente não enxerga que aquilo está muito mais caro que anteriormente. A gente não enxerga que talvez ele já tenha subido o suficiente e vai começar a cair. Daqui a algum tempo, a gente não sabe exatamente quando. Mas a gente não tem esse discernimento. Por quê? Porque a gente gosta de segurança e a gente não pensa quando quer segurança. A gente olha, poxa, está subindo, eu vou para lá. Só que talvez já tenha passado o momento. É provável que já tenha passado o momento. Então, tu nunca... Eu vou te dizer aqui a forma errada de tu fazer o investimento. Uma das piores maneiras é justamente tu olhando o que está subindo e querer investir só porque está subindo. Já entendeu por quê? Porque já pode estar caro demais justamente porque está subindo. A tua tendência deveria ser querer escolher o que está caindo, não o que está subindo. Por quê? Porque se está caindo, está muito mais barato. Então, a tendência é que não caia mais. Embora não exista tendência, né? A tendência que eu digo é, logicamente, se o preço está mais alto, faz sentido que uma hora pare de subir e comece a cair. Porque talvez já esteja caro demais. Mas também não confie em tendências. A tendência que eu digo é o processo lógico. Se está muito mais caro, faria mais sentido investir antes. Não agora, tá? Na verdade, o processo correto, a forma certa de fazer um investimento é tu fazer o quê? Tem muito menos a ver com o investimento e muito mais a ver contigo. Como assim? Para que que tu investe? Já parou para pensar? A maioria das pessoas, até por isso que eu pergunto isso sempre para as pessoas, quando elas me pedem alguma opinião sobre o investimento, quando elas me pedem, poxa, o que que tu acha disso? O que que tu acha daquilo? Qual é o teu objetivo ao investir? Poxa, tu quer só ganhar dinheiro? Quer aumentar a quantidade de dinheiro que tu tem? Tá, o que mais? Só isso é muito pouco. Até quanto tu quer chegar? Quantos mil reais tu quer ter? Quando que tu quer ter essa fração, esse valor? Com base no que tu quer ter, com base nos teus objetivos, aí tem que ver qual é o prazo desse negócio. Tu tem até dois anos para realizar esse objetivo? Então ele é de curto prazo. Tu tem esse objetivo que tu quer realizar daqui dois a cinco anos? Por exemplo, comprar uma casa, por exemplo, comprar um carro, por exemplo, largar o teu emprego e trabalhar com um negócio que tu realmente gosta, por exemplo, parar de trabalhar, tu não quer mais trabalhar por algum motivo. É dois a cinco anos, então é médio prazo. É maior que cinco anos, tu tem mais de cinco anos para investir, aí já caracteriza como longo prazo. Então qual é o teu prazo? A depender do teu prazo, um tipo de investimento vai ser melhor que outro. Por quê? Não existe o melhor tipo de investimento para curto, médio, longo prazo, que vai ter alta segurança, alta rentabilidade, alta liquidez, ou seja, tu consiga transformar rapidamente aquele investimento em dinheiro. Esse negócio está no mundo das ideias, ele é um investimento ideal. O que é ideal só existe no mundo das ideias. Não existe no mundo real. E esse investimento não existe. Então tem investimentos que são melhores para o curto prazo, para o médio prazo e outros para o longo prazo. O que vai fazer sentido no longo prazo? Aqui vai fazer sentido investir na bolsa para os valores. Se tu está falando em médio prazo, em até cinco anos, em curto prazo, não faz sentido investir na bolsa. A rentabilidade que tu vai ter, se tu tiver, vai ser muito pequena. Os maiores ganhos eles vêm justamente no longo prazo, a partir de cinco anos, seis anos, sete anos de investimento. Então aqui tu já consegue migrar. Opa, curto prazo e médio prazo, eu vou ficar na renda fixa. Claro que eu não vou investir de qualquer jeito. Claro que eu não vou investir na poupança. Claro que eu não vou investir em CDB, LCI, LCA dos bancos, nem aqueles que rendem sempre 40% do CDI. Tu não precisa nem entender isso, tá? Se tu não entende o que é CDI. Poupa o teu cérebro de entender isso. Tu não precisa entender agora, tá? Mas, óbvio que eu não vou investir em CDB, LCI, LCA, RDB, RDC, no conta. Eu não vou investir nisso. Eu não vou investir em debênture, CRI, CRA. Aqui na renda fixa eu vou focar em títulos públicos, que são aqueles investimentos de renda fixa que tem a maior segurança. Eu sei que na renda fixa o rendimento não vai ser altíssimo mesmo. Então eu quero segurança total. Qual é o investimento que tem a maior segurança? Títulos públicos. Então eu foco justamente nisso. Isso curto e médio prazo. Aí tem vários títulos públicos. Tem até alguma pergunta aqui sobre títulos públicos que eu vou pegar depois, logo depois dessa, para responder já. Porque aí já linka com essa pergunta. Aqueles objetivos que eu tenho para mais de 5 anos, aí faz sentido eu montar uma carteira de investimentos com investimentos na bolsa e também investimentos de renda fixa desde que isso seja combinado, seja uma estratégia. Eu use um método, lembra da pergunta anterior? Eu preciso ter um método para investir na bolsa. Sem método, na verdade para investir em qualquer coisa, né? Sem um método eu estou lá com o meu dinheiro e eu quero que ele renda e eu fico rezando ou torcendo para que aquilo dê certo. Eu não tenho uma linha que eu vou seguir, certo? Então, para o longo prazo eu vou focar em renda variável e também em renda fixa, até porque, muita gente não sabe, mas a gente consegue, depender da forma como tu investe, ter ganhos da renda variável investindo na renda fixa. Isso é possível. É possível ter ganhos, por exemplo, de 20% em um ano na renda fixa, em títulos públicos, por exemplo. É possível ter ganhos de mais de 50% em um ano e três meses, como eu já tive também. Totalmente normal. Tem alguns alunos que estão tendo ganhos de quase 15%, equivalente a 10 vezes a rentabilidade da poupança de um ano. Então, 10 anos de rendimento da poupança que estão tendo em três meses de ganho na renda fixa. Então, investindo estrategicamente em renda fixa faz sentido também. Então, alguns investimentos em renda fixa, mais investimento na renda variável quando o meu foco está no longo prazo. O que é longo prazo? Cinco anos. Aqueles objetivos que eu quero realizar daqui a cinco anos. Porque, poxa, se eu não investir com base em objetivos, não faz sentido. Eu vou estar acumulando dinheiro, eu vou estar acumulando patrimônio, eu vou estar aumentando a quantidade de dinheiro que eu tenho pra quê? Eu não tenho nenhum ponto em que eu vou querer usar, eu vou querer esse dinheiro com que finalidade? Eu preciso ter isso claro. Tendo isso claro, eu vejo o prazo. Vendo o prazo, eu consigo perceber quais são os melhores investimentos. E aí, para o curto e médio prazo, ou seja, até cinco anos, é investimento na renda fixa. Para o longo prazo, aí sim, tu pode juntar o investimento na bolsa de valores, certo? Porque no curto prazo não faz sentido, no médio prazo não faz sentido investir na bolsa. Então, a forma certa de fazer um investimento é essa. Essa é a linha cronológica. Objetivo, prazo, escolha do investimento. Sabe por quê? Porque existe um negócio chamado trindade impossível. O que é essa trindade impossível? Basicamente, nenhum investimento, nenhum investimento, ele tem uma trindade. Que é justamente a trindade impossível. Que trindade é essa? Rentabilidade, segurança e liquidez. Rentabilidade, tu sabe o que é. Segurança, tu também sabe o que é. Liquidez, a velocidade que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Sempre, a depender do prazo que eu tiver, se é curto, médio ou longo prazo, eu vou ter que abrir mão de pelo menos uma dessas coisas. Pelo menos uma dessas coisas. Por exemplo, no curto prazo e médio prazo, investimentos até cinco anos, eu vou abrir mão de rentabilidade, porque não tem como. No curto prazo e médio prazo, eu preciso ter segurança para ter aquele dinheiro intacto, porque eu vou usar daqui a pouco. Eu preciso ter liquidez para eu poder resgatar ele no prazo que eu quero. Então, eu vou ter que abrir mão da rentabilidade. Agora, se eu tenho um prazo mais longo, eu não preciso tanto assim de liquidez. Eu não preciso tanto assim de segurança a curto prazo, porque o meu foco está no longo prazo. Então, assim eu consigo potencializar e ter uma maior rentabilidade. Então, sempre vai depender objetivos, prazo, e aí tu faz a escolha do investimento. Pergunta aqui, qual escolher? Qual título público escolher? Títulos pré-fixados ou pós-fixados? Foi ótimo que aí a gente já vai entrar especificamente nessa pergunta aqui. Lembra que eu te comentei dos títulos públicos? Os títulos públicos, o que eles são? O que é um investimento conservador, um investimento de renda fixa? Nada mais é do que um empréstimo. Então, por exemplo, quando tu investe na poupança, tu está emprestando dinheiro para o banco. Quando tu investe no CDB do banco, tu está emprestando dinheiro para o banco. Quando tu investe numa debênture, que é um investimento que tu vai achar nas corretoras, quando tu abrir conta em uma corretora de valores, tu vai encontrar lá debêntures, CRIs, CRAS. Esses são tipos de investimentos que são empréstimos para empresas, tá? Em português é isso, são empréstimos para empresas. E aí, o que são os títulos públicos? São empréstimos que tu faz para o governo, o governo federal. Por que eles são os menos arriscados, os mais seguros? Porque o governo tem o poder de imprimir dinheiro. Talvez tu saiba, talvez não, mas tem o poder de imprimir dinheiro. Uma empresa, ela pode falir, ela pode quebrar, um banco pode falir, pode quebrar. Um governo, se está faltando dinheiro, ele simplesmente imprime dinheiro e pronto, paga a conta, gera um transtorno para a economia, mas ele resolve aquele problema a curto prazo, pontualmente. Depois ele vê o que ele faz depois, tá? Vários governos pelo mundo já fizeram isso. Principalmente os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. E aí, esses títulos públicos, tem três tipos de títulos públicos, tá? Tem o tesouro selic, tem o tesouro prefixado, o tesouro selic são os pós-fixados, é o pós-fixado, tá? Tem o tesouro prefixado, que eu vou te explicar o que é. E tem o tesouro IPCA+, que algumas pessoas... Dá pra categorizar ele, eu não concordo com isso, com essa categorização, tá? Dá pra categorizar ele como pós-fixado, mas eu prefiro caracterizar ele como híbrido, porque ele é uma mistura desses dois aqui. Ele tem uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada, então eu categorizo ele como híbrido, tá? E aí, o que acontece? Qual é melhor eu escolher, título pré-fixado ou pós-fixado? Eu vou encarar aqui nessa pergunta o pós-fixado como o tesouro selic, que é como eu encaro esses títulos, tá? Então, o que acontece? Qual é a diferença desses três tipos de títulos? Olha só, o pré-fixado, ele é... A taxa da rentabilidade desse tipo de título é pré-fixada, ou seja, fixada antes da data do investimento. Antes da data do investimento. Então, o que acontece? Antes de tu investir o teu dinheiro, tu já sabe que, por exemplo, vai render 5% ao ano. Tu já tem essa certeza, vai render 5% ao ano. O tesouro selic, qual é a diferença dele? A diferença dele é que ele vai render 100% da taxa selic mais um determinado percentual, que vai ser ali um pouquinho, vai ser 0,02, 0,10, 0,30, como estava nos últimos dias, agora já voltou, 0,26 estava hoje, chegou a 36, voltou a 0,26, mas sempre vai ser 0 alguma coisa, tá? E aí, o que acontece? Qual é o pulo do gato aqui? Quando a gente olha agora, a gente vê assim, poxa, o tesouro selic, a taxa selic está em 2% ao ano, tá? Então, o tesouro selic está rendendo mais ou menos, não vou entrar em muito critério técnico aqui, mas mais ou menos 2% ao ano. Essa é a rentabilidade hoje do tesouro selic, aproximadamente 2% ao ano. Enquanto um pré-fixado está rendendo o quê? Pode estar rendendo até 7%, dependendo do prazo. 7% ao ano. Naturalmente, qual é a nossa tendência? A nossa tendência natural é querer investir no tesouro pré-fixado. Por quê? Porque está rendendo muito mais, está rendendo 7% ao ano, ou está rendendo 2%. Qual é o risco aqui? Qual é o problema de eu escolher um pré-fixado? Eu tenho um risco muito mais alto do que eu investir no pós-fixado, que é nesse tal do tesouro selic aqui. Por que cargas d'água o meu risco é menor? Presta atenção agora, que talvez você nunca tenha ouvido falar no que eu vou te explicar aqui, tá? Mas é algo que você pode levar para sempre, na hora de você escolher um investimento de renda fixa, um título público para investir. O que acontece? Sempre que eu vou olhar a minha rentabilidade, eu preciso olhar a minha rentabilidade sob o ponto de vista da rentabilidade real. O que é a rentabilidade real? A rentabilidade real é o que realmente, o nível de enriquecimento do investidor é a rentabilidade real. Como que tu encontra a rentabilidade real? O que negócio é esse, Vinícius? Vamos lá. Tu tem o, digamos, a tua rentabilidade no pré-fixado é 7% ao ano, tá? 7% ao ano. Só que tem uma coisinha que se chama inflação. Inflação. O que é inflação? 10 anos atrás, tu ia no mercado com R$100 e tu comprava bastante coisa, tá? Hoje tu vai com R$100 e tu não compra praticamente nada. Por quê? Porque as coisas naturalmente, com o passar do tempo, aumentam de preço. O quanto aumenta em média esses preços é essa tal da inflação, tá? Então, o aumento médio dos preços é tudo que a gente consome no dia a dia. Então, olha só, imagina que esse ano, por exemplo, a inflação vai ser de 3%, tá? 3%. E aí, o pré-fixado tá rendendo 7% ao ano. Esse pré-fixado, ele tem a data, ele tem um prazo de validade, que se chama data de vencimento. Todo título público tem um prazo de validade. Ele tem um prazo pra até 2026, tá? Tô dando um exemplo aqui. E aí, em 2020, esse ano, o que acontece? O pré-fixado vai render os 7% dele, a inflação vai ser 3%. 7% é o quê? A rentabilidade nominal. Ou seja, a rentabilidade que tu enxerga ali no momento que tu for investir. Só que essa rentabilidade não importa, não interessa. Isso não muda a tua vida. Por quê? Se a inflação for de 7%, tu ficou estacionada. Tu não ganhou nem perdeu dinheiro. Se valorizou a quantidade, o número do dinheiro, o número aumentou, mas na prática tu não consegue comprar mais coisas. Por quê? A inflação foi 7%, o teu ganho foi 7%, então tu tem uma maior quantidade de dinheiro, mas tu não enriqueceu de fato. Tu não aumentou o poder de compra daquele dinheiro, tu não compra mais coisas, tá? Tu tem mais dinheiro, mas compra a mesma quantidade de coisas que no ano anterior. Agora, em 2020, se a inflação for de 3% e tu tiver um ganho de 7%, opa, a tua rentabilidade real vai ser de 4%. Por quê que vai ser de 4%? Porque a rentabilidade real é a tua rentabilidade, anota isso aí, tá? Rentabilidade nominal menos a inflação. Na prática, quanto que é a tua rentabilidade real, o quanto tu realmente enriquece, o quanto tu realmente aumenta de patrimônio? É o ganho que tu teve, a rentabilidade que tu teve, menos a inflação do ano. Quando a gente olha agora, esse ano, digamos que a inflação esteja 3%. Poxa, maravilha! Se eu tivesse um tesouro selic, eu ia estar perdendo. Agora, como eu estou no pré-fixado, rendendo 7% ao ano, eu tive um ganho de 4%. Qual é o problema aqui? Qual é o problema? O que vai acontecer de 2021 até 2026? Quanto que vai ser a inflação daqui até lá? Impossível saber. Toda segunda-feira sai um boletim Focus, um relatório que é divulgado pelo Banco Central do Brasil, contendo as expectativas das 130 instituições financeiras de maior relevância no nosso país. Todo ano, se tu for olhar a previsão que eles têm para o final do ano, que eles divulgam lá no início do ano, eles divulgam uma coisa, a realidade é totalmente diferente. Por que eles são ruins? Não, porque o futuro está no futuro, simplesmente, não tem como prever. Principalmente num ano, por exemplo, de pandemia e nos anos posteriores a um ano de pandemia. Então, não tem como saber como que vai ser a inflação. Imagina o seguinte cenário. Imagina se a inflação de 2021 a 2026 for, na média, 10% ao ano. Poxa, será que é possível isso, Vinícius? Com certeza. Sabe por quê? Se a taxa selic está muito baixa e o dólar está muito alto, essa inflação pode subir muito com o passar do tempo. É só as coisas voltarem ao normal. Pode ser que aconteça. Não estou dizendo que vá. Estou dizendo que pode ser que aconteça. Então, imagina o seguinte cenário. Poxa, um ano foi bom. A inflação foi 3% e o teu ganho foi 7%. Então, na prática, tu ganhou 4%. 7% menos 3%. Mas, pode ser que nos próximos 5 anos, tu perca 3% ao ano todo santo ano. E aí, tu vai perdendo 3% ao ano. Por quê? Porque tu estava travada nessa taxa de rentabilidade aqui de 7% ao ano. Se tu tivesse investido no tesouro selic, o que acontece? A taxa selic, a nossa taxa básica de juros, ela é um mecanismo que é usado pelo Banco Central para diminuir a inflação. Então, se a inflação, por exemplo, fosse a 10% ao ano, a meta do Banco Central para esse ano, por exemplo, é 4%. Para o ano que vem é 3,75%. Então, o que ele ia fazer? Ele ia elevar, ele ia subir a taxa selic para tentar reduzir a inflação. É isso que ele faz. E aí, esse rendimento do tesouro selic de 2% ao ano ia subir para caramba na tentativa de baixar essa inflação. O que foi que aconteceu em 2015? 2015 foi o ano em que a inflação foi 10,67%. O que aconteceu ali? A taxa selic foi a 14,25% para justamente na tentativa de fazer a inflação diminuir com o tempo, ela acabou diminuindo por N fatores. Um deles foi por causa dessa alta na taxa selic. Então, tendo um olhar de curto prazo, parece que vale a pena investir no tesouro pré-fixado, porque ele rende muito mais agora, 7% ao ano em vez de 2%. Só que tem esse risco da inflação aqui. Se a inflação subir muito, poxa, aulão hoje, hein? Aulão nessa consultoria. Se a inflação subir muito, pode ser que tu fique anos amarrada nesse título, tendo uma rentabilidade negativa. Não, mas Vinícius, eu não posso vender antes? Eu não posso vender qualquer dia esse título? Pode, mas provavelmente, se um cenário desse acontecer, para tu vender antecipadamente, tu vai perder bastante dinheiro, muito mais do que 3%. Muito mais do que 3%. Aí está o grande risco de investir em tesouro pré-fixado, porque tu fica amarrada com uma rentabilidade fixa. Porque a inflação pode subir e tu pode estar rendendo abaixo da inflação. Na prática, tudo que a gente compra no dia a dia sobe em um determinado nível, os preços aumentam e o teu dinheiro se valoriza menos que isso. Então, tu tem uma rentabilidade real negativa. Ou seja, mesmo investindo, tu perde dinheiro. Por isso que esse tesouro, vou ser bem sincero contigo, esse tesouro pré-fixado é um carinha que dificilmente eu invisto. E quando eu invisto, eu invisto pouco dinheiro. Nunca invisto uma parte relevante do meu dinheiro nesse tipo de título aqui. Porque o risco dele é elevado demais perto do potencial de rentabilidade que ele oferece. Se eu quero me arriscar mais, aí eu invisto uma maior parcela do meu dinheiro em renda variável. Porque na renda fixa, eu posso ter ganhos rentabilidade de renda variável na renda fixa? Posso ter ganho de ações na renda fixa? Posso. Mas, não vai ser em toda essa magnitude que vai ser na renda variável. Vai ser um ganho de ações na renda fixa, mas não vai ser todo esse ganho que, por exemplo, eu posso ter investindo em investimentos em renda variável que ultrapassa 100% se eu foco no longo prazo com muita tranquilidade, com muita facilidade. Tá? Então, esse é o cenário, tá? Pré-fixado ou pós-fixado? Tu vai ter que pesar essas coisas. Então, dificilmente eu escolho o pré-fixado por esse risco a mais que ele tem. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se tu aprendeu coisas novas aqui, se faz sentido pra ti, faz o seguinte. Aqui embaixo tem algum botão de like, de curtir, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Então, clica nesse botão, porque assim as redes sociais vão divulgar esse conteúdo pra muito mais pessoas que não teriam acesso se tu não estivesse tomando essa ação agora. Se tu quiser participar de uma próxima consultoria gratuita, faz o seguinte. Quarta-feira, anota na agenda aí. Quarta-feira, 19h27, sempre rola essa live de perguntas e respostas. É só me seguir no Instagram, que é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, e toda quarta, 19h27, eu vou estar ao vivo e tu pode mandar tuas dúvidas, perguntas, que eu vou te ajudar a romper esses obstáculos, tá? Pra tu conseguir aumentar a tua rentabilidade no longo prazo, investindo na bolsa com segurança e com tranquilidade. E se tu quiser receber sacadas exclusivas de forma praticamente diária, conteúdo que não vai pra nenhuma outra rede social, faz o seguinte. Entra no meu grupo no Telegram, que se chama Galera Sempre em Alto. Nesse grupo no Telegram, eu mando áudios, eu não mando vídeos. Então, eu consigo produzir muito mais conteúdo, muito mais conteúdo da prática mesmo, certo? Porque eu não preciso de iluminação, de microfone, de câmera, nada disso. E eu consigo mandar mais conteúdo. Pra tu entrar é muito simples, tá? 100% gratuito. Tá me assistindo pelo YouTube? O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá me assistindo pelo Facebook? O link vai estar nos comentários. Tá me assistindo pelo Instagram? Clica no link que vai estar no meu perfil no Instagram, clica em Telegram, e aí depois em entrar no canal ou join channel e pronto. Vai estar dentro da Galera Sempre em Alto. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.